Olá, eu sou a Thay Ribeiro. Esta prática tem a intenção de tirar da sua mente agitada e te levar para um lugar de quietude e calma. Para começarmos, encontre uma posição digna e estável, de preferência sentada, com as pernas cruzadas ou em uma cadeira. Se essa posição não for acessível, encontre uma posição confortável para você. Você quer estar o mais confortável possível para não precisar se mover durante a prática. Mantenha a coluna ereta e os ombros levemente para trás. Agora, feche os olhos e torne-se consciente da sua respiração. Veja se você pode conscientemente desacelerar a respiração. Faça respirações longas, lentas e profundas. Veja se consegue contar até quatro. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz. Respire, 2, 3, 4. Respire, 2, 3, 4. Respire, 2, 3, 4. Respire, dois, três, quatro. Talvez veja se você pode prolongar a exalação, tentando uma contagem de inspirar por quatro e expirar por seis. Ao inspirar, respire, dois, três, quatro. Respire, dois, três, quatro, cinco, seis. Respire, dois, três, quatro. Respire, dois, três, quatro, cinco, seis. Respire, dois, três, quatro. Respire, dois, três, quatro, cinco, seis. Respire, dois, três, quatro. Respire, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, apenas deixando de contar e apenas se tornando consciente da respiração, seguindo a sua respiração, lenta e constante. Agora, mudando sua consciência para o corpo, tornando-se consciente da sua respiração, observe sua coluna erguendo cilhereta a partir do assento ou do chão. Perceba como a coluna sustenta a cabeça, talvez se torne consciente da posição equilibrada dos braços e das pernas, apenas uma consciência total do corpo, tornando-se consciente das sensações do corpo, notando a energia dentro do corpo, seu panorama interno. É a energia mudando com sua inspiração e com sua expiração. Queremos visualizar o corpo como se estivesse olhando para ele através de um espelho. Olhando para este espelho, apenas percebendo como você se parece. Esteja ciente da sua postura, da posição das pernas, da colocação das mãos, da expressão do seu rosto. Sinta como se você fosse uma montanha se erguendo da terra. Perceba como a forma de seu corpo é como a de uma montanha. Note a energia densa na base, a energia se tornando mais leve no topo. Forte e estável como uma montanha. Inabalável, firme como uma rocha. Tornando-se consciente de qualquer sensação física sobre a pele. Talvez percebendo o ar fresco ou o calor. Tornando-se consciente da sensação do toque sobre a pele. Talvez sentindo a roupa ou o cabelo tocando a pele. Tornando-se consciente do que você pode sentir. Talvez, conseguindo sentir suas pernas no assento ou os pontos de contato no chão. Se a mente começar a devagar, apenas aguie gentilmente e volta às sensações do corpo. Dirija sua consciência agora para a cabeça. Tornando-se consciente apenas da cabeça. Note quaisquer sensações ao redor da cabeça. Qualquer tensão ou desconforto. Simplesmente mantenha a consciência de toda a área da cabeça. Movendo-se consciência para o pescoço. Notando qualquer rigidez. Qualquer tensão. Movendo-se consciência para os ombros. E novamente, apenas consciência de qualquer tensão ou rigidez. Apenas tornando-se consciente e movendo a consciência para o peito. Movendo-se consciência para todo o braço direito. Movendo-se consciência para todo o braço esquerdo. Movendo-se consciência para a perna direita. Movendo-se consciência para a perna esquerda. Movendo-se consciência para a perna direita. Novamente, levando-se consciência para a cabeça. Uma consciência total na cabeça. Consciência do pescoço e dos ombros. Do braço direito. Do braço esquerdo. do peito, das costas e do abdômen, do tronco inteiro, da perna direita, da perna esquerda, de todo o corpo, tornando-se consciente de todo o corpo. E agora, mantendo o corpo completamente imóvel, sem movimento, como uma estátua, e mesmo se sentir o impulso de se mover, ou coçar, ou ajustar, tente superar esse impulso. Se você sentir a necessidade de se mover, veja se consegue resistir até o fim da prática. Esteja consciente da postura do seu corpo físico, da sua postura de meditação e nada mais. Veja se você consegue manter uma consciência ininterrupta de todo o corpo, de tudo o que está acontecendo. O corpo está perfeitamente imóvel, perfeitamente sem movimento, desenvolvendo uma sensação de firmeza, tornando-se consciente do seu corpo e da sua própria firmeza, sintonizando-se e tornando-se consciente da sensação de imóvel. Neste momento, você está completamente firme e imóvel. Esteja consciente do seu corpo. Esteja consciente da imobilidade. Não há movimento. Se sua mente começar a devagar, volte a notar a sensação de imobilidade, sensações no corpo ou as sensações na pele. E quando você voltar ao seu corpo, veja se pode se deixar ir mais fundo na imobilidade, mantendo a consciência de completa imobilidade, deixando-se ir mais fundo na imobilidade, sem movimento, deixando-se ir. Mude sua consciência agora de volta à respiração, mas sem interferir nela. Simplesmente notando o movimento natural da respiração. Observando a respiração enquanto o ar entra e sai do corpo. Observando a respiração com seu fluxo rítmico. Entrando e saindo como a maré. Siga o movimento da sua respiração, sua consciência e atenção. Talvez veja se pode mudar agora sua atenção da respiração de volta para o corpo. E do corpo, de volta para a respiração. E da respiração de volta para a respiração. E da respiração de volta para o corpo. Sentindo o corpo. Notando a postura do corpo. E do corpo, de volta para a respiração. Eventualmente, focando mais na respiração e seu estado natural. Sem esforço. Sem tentar controlar a respiração. E se a mente devagar, volte à respiração ou ao corpo. E gradualmente, trazendo sua consciência novamente para a postura do corpo. E tornando-se consciente das sensações sobre a pele. Notando as sensações do seu corpo e os pontos de contato no assento ou no chão. Tornando-se mais consciente agora do corpo físico e onde ele está. Dentro da sala em que você está. Sintonizando-se com os sons que você pode ouvir dentro do local onde você está. Ou enviando sua consciência para fora. Percebendo o que você pode ouvir. Novamente, tornando-se consciente da sua respiração. E percebendo o fluxo entrando e saindo do corpo. E gradualmente, se tornando consciente dos sons externos. Das sensações externas. Talvez, levando a consciência para os seus dedos dos pés. Mexendo os dedos dos pés. Mexendo os dedos das mãos. Talvez, rolando os ombros. Movendo a cabeça suavemente de um lado para o outro. Fazendo uma última longa e lenta inspiração pelo nariz. E uma longa, lenta e prolongada expiração pelo nariz. Tornando-se consciente do momento presente. Percebendo que essa meditação está chegando ao fim. Dando-se um abraço de agradecimento por fazer esta meditação. E dar a si mesmo o presente da imobilidade. Desacelerando a sua mente. E quando sentir pronto ou pronta. Apenas abra os olhos gentilmente. Obrigada, Thay.